Tô Paulo Branco, tudo bem? Na série, o segundo vídeo sobre preservativo no homem gay também é uma mulher lésbica que usa brinquedos eróticos que tem muita semelhança para éticos também o brinquedo erótico, o fênis tem que estar protegido por preservativo e o preservativo em si ele tem que ter, primeiro, você pode ler aqui tempo de validade do preservativo está escrito no preservativo tempo de validade isso é um direito seu que é fiscalizado pelo governo e esse preservativo não está aqui no dentro o daquilo que é vencido está aqui no dentro ele perde a elasticidade ele fica aqui no dentro então isso é muito importante outro item importante é que você tem que ter o preservativo em mãos porque muitos pacientes o preservativo, por exemplo, na hora que vai ejacular é erradíssimo tem que colocar o preservativo na hora da ereção pênis ereto você coloca o preservativo com o pênis ainda ereto você tira o preservativo porque se ele ficar flácido a secreção vai escorrer e vai ter um risco um risco de contaminação de você contrair uma DST tá bom? então colocar com o pênis ereto e tirar ainda com o pênis ereto na hora de abrir a camisinha dente, erro não faça isso você pode danificar o preservativo tem outras pessoas que falam empurra o preservativo para baixo não aconselho também porque ele está lubrificado pode escorregar no próprio dedo teu e você cometer o erro de seccionar o preservativo com o dente ou com a tesoura tem pessoas que abram com a tesoura totalmente errado você vai danificar o preservativo e na hora do uso você com certeza irá contrair uma DST então tem um local certo para você abrir o preservativo não? abrir o preservativo ele tem um lado lubrificado e um lado não lubrificado muitas vezes esses lados são muito, muito difícil você saber qual o lado que está lubrificado e o lado que não está lubrificado se você colocar no pênis no lado errado por favor, tira o preservativo e troque troque por outro preservativo tá bom? outro erro a pessoa não sabe qual é o preservativo e tem pacientes que sopram assopram dentro do preservativo e não faça isso também porque você pode ter uma DST é uma zé na boca saliva tem pouca concentração viral não interessa você pode estar no momento de uma carga viral muito alta em que é muito alta a concentração de vírus e você tem esse risco tem lesão na boca ferimento na boca então assoprar dentro é um erro também você vai contaminar o preservativo se tiver ferimentos na glândia na cabeça do pênis você pode colocar um preservativo já com a secreção então não faça isso é outro erro tá bom? então você vem com o preservativo vem com o preservativo tosse a parte proximal para não entrar ar e você ter um espaço também para o esperma ficar depositado o ar se entrar vai danificar preservativo você coloca o preservativo e aí você vai da glândia da glândia você vai da glândia vai da glândia até a base do pênis vai da glândia até a base do pênis tá vendo? da glândia até a base do pênis segurando sempre vai ter essa boa aderência para ele estar com a secreção escura os pontos cegos que podem transmitir o ativo pode transmitir para o passivo é o pubis é o pubis pode ter verruga no pubis na hora da relação o contato pele a pele pode desenvolver as verrugas ou a bolsa escrotal o preservativo não pega nem o pubis a pele acima do pubis do osso pubis nem a bolsa escrotal nem as virilhas são os pontos cegos da camisinha ela não cobra esses pontos mas ela está bem aderida e tem na hora da ereção você coloca o preservativo teve o orgasmo antes você for retirar ainda com o pênis ereto segura na base segura na base e vai tirando segura na base e vai tirando de encontro ao ápice de encontro à glândia chegou na glândia segura lá em cima pronto escorreu nada segura aqui você dá um nó e joga fora esse preservativo tá bom essa é a maneira correta de você colocar no preservativo evitar uma DST não use dente para abrir camisinha não use tesoura para abrir camisinha não assopre dentro da camisinha para reconhecer que lado é não sabe que lado está a camisinha qual é o correto joga fora os outros não usa outra coisa não desenrola o preservativo fora do pênis desenrolou esquece você vai se perder do preservativo joga fora e entrega outro tá bom então não cometa esses erros básicos e assim você não contrairá uma DST doutor Paulo Branco vocês encontram essa matéria no meu vídeo no Youtube canal de vídeo pro optologista doutor Paulo Branco ou no blog da saúde gay blog da saúde médica tá bom um abraço use o preservativo mas de forma correta e aí e aí